Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e em detalhes, né, quais são aí os itens da semana que rodaram na loja do Reda. Como vocês sabem, toda terça-feira a gente faz esse tipo de vídeo pra mostrar se vale a pena, se não vale, quais itens estão à disposição, qual o valor de troca por eles e vocês já estão acostumados, né? Pessoal, muito obrigado desde já a todos vocês que já chegam arrebentando a bolacha no like. Mano, isso ajuda muito o trabalho que a gente faz, tá? Obrigado. Se você ainda não deixou o seu like, tá assistindo o vídeo, já conhece o padrão de qualidade que nós temos aqui, cara, não espera o final não, vai lá, já deixa o seu like aqui pra nos ajudar, tá bom? Se ainda não é um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também, conheça o nosso conteúdo, se você gostando, se inscreva. Vai ser um prazer enorme ter você aqui como parte da família oficial, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas e enrolação, vamos ver o nosso amigo Reda. Bom dia, Reda. Bom dia, bom dia. O que tem pra hoje? Então vamos lá, caras, vamos lá, vamos lá. Por troca, né, de Opalas, 35, mano, vocês têm aí a tatuagem peitoral do Conjunto Místico, tá? Isso por 24 horas apenas, beleza? Se você tá colecionando tatuagem e tal, tá aí uma pedida rápida pra você pegar antes que ele termine. Amanhã já não tá mais disponível. Agora, na seleção semanal, né, os itens que vão ficar aí por 5 dias, 6, 7 dias, né? Na loja do Reda nós temos, de início, também uma tatuagem, também do Conjunto Místico, do braço esquerdo. Já vem cá pegar, caso, né, você entre... você esteja, né, entre a galera que tá colecionando tatuagem. Já tem duas aqui, beleza. Depois nós temos o Vewer. O Vewer, se eu não me engano, já pela imagem aqui, ele é o escudo do Conjunto... Ahn... Corvo? Conjunto do Corvo Negro, um negócio assim? Eu acho que é, vamos lá. Aumenta o dano à distância quando não detectado. Então se você tiver escondido na Mocó, lá no mato, pá, no Feno, enfim. E você mirar num inimigo e atirar uma flecha nele, você vai ter um boostzinho aí de ataque, tá bom? De dano. Depois nós temos o Puffy. O Puffy chegou recentemente, inclusive no vídeo que eu fiz, ele tava todo zoado, né, sem textura, mas agora já tá bonitinho. Ele é aí uma skin pra Sunning de pinguim, véi. Pois é, de pinguim. Depois nós temos aí o Acrostolio Místico. Caraca, mano, os cara tá... Os cara tá arregaçando no pacote... No pacote místico, tá ligado? Tão fazendo oferta aí, ó. Por 35 você também leva a Carranca, né, o Acrostolio aí pro seu Dracar Místico. Desculpa, eu não falei aqui, né. Esse aqui é 120, esse aqui deve ser 150. Como eu já tenho, ele não tá mostrando aqui. Depois nós temos a Vela de Caçador de Uller. Uller que é um traje recente que nós mostramos aqui também. Que tem ali o elmo, né, de um porco, de um javali. Você tem aqui a Vela do seu Dracar também desse conjunto por 35. E por fim, a armadura mesmo, o torso, né, ali, pá, do conjunto Uller, tá? Ele é recolor. Não sei se vale a pena, eu acho que desse conjunto o que vale a pena é mais mesmo o elmo ali do javali. Mas é você quem decide, né, mano. Sempre, sempre, sempre. Vamos dar uma olhadinha na loja aqui. Partiu loja, partiu loja. Partiu loja. Partiu loja. Vamos dar uma olhada aqui, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É isso mesmo, ó. O escudo é do conjunto do Corvo Preto, mano. Às vezes a coragem não vem acompanhada de prudência. Quando isso acontece, um escudo resistente cai bem. Com certeza, né, mano. Então, olha só, ele não é feio, mano. O escudo em si é bonito pra caramba. As armas do Corvo Preto são todas bonitas, mano. Os animais. Tudo legal. Então, hoje você pega essa belezinha aqui, beleza? Tatuagem. Uller, tá aqui. Ó, a peitoral, putz, pior que tá com a Eivor, né. Fica tampando o peito ali. Mas a peitoral seria isso aqui, tá, pessoal? E o braço esquerdo que tem lá também. Do conjunto Uller. Fora isso, o conjunto Uller em si não vai mostrar aqui porque eu devo ter ele no meu inventário, cara. O torso, né? Vamos dar uma olhada aqui. Será que eu tenho? Aqui, ó. Tenho. É esse cara aqui, ó. Esse é o torso que tá lá disponível pra vocês, tá, pessoal? Olha só. Ele é recolor, mas é bonito. Convenhamos. Esse cara faz de propósito umas cores mais chamativas pra vender, né. Então, tá aí. Caso você queira pegar na loja. Ou na tenda do Reda. Tá aí, mano. O que eu acho mais legal desse conjunto, velho, é o que não tá disponível hoje. Que é esse cara aqui, ó. Quando ele tiver, é óbvio que eu vou tá correndo aqui com o vídeo pra mostrar pra vocês não perderem, tá? É basicamente um javalizão aí, ó. Legal pra caramba. Só que não tá disponível hoje, não. Fora isso... O acrostólio, a carranca, né, do conjunto U, né? Cadê? Deixa eu ver isso aqui também. O pinguim... Ah, não vai tá aqui. Mas eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra vocês o... O pinguim alado, tá ligado? Vamos lá. É esse aqui, ó. Tão vendo, hein? É esse bichinho aqui, ó. Olha ele aí. É, se bem que o meu não tá bonitinho não, hein, mano? Tá quadriculadão ainda, hein? Ô, Ubisoft. Nossa, velho. Tá quadriculadão ainda essas texturas aqui, velho. Não arrumaram aqui, não. Mó galera falou pra mim, Pô, cali, o pinguim tá bonito, tá arrumado. Tá no videogame de seis, mano, porque aqui tá zoado, hein? Vixe. Galera, não arrisca não. Deixa isso aqui pra lá. Na moral, não arrisca não, velho. Tá zoado. É, e fora isso aí... Deixa eu ver aqui na propriedade... Tá aqui, ó. Não? Conjunto de decoração do quê? Peraí, aqui. É o do místico, né? Cadê místico? Aqui, ó. É isso aqui que tá disponível hoje. E é uma carranca bem legal, viu, cara? É um acrostório bem legal. Tem, basicamente, um esqueleto real de um saxão, né? Obviamente, morto, né? Tudo, né? Né? E eu acho bem legal. Eu achei bem legal quando eu vi e mostrei aqui pra vocês no canal pela primeira vez. Então tá lá disponível caso você queira, tá? Fora isso. Fora isso. Essa é a bandeira do Dracar que também... Não, não, não. Não é essa aqui, não. É do... Mano, essa aqui sim. É do Uller. É isso aqui mesmo. É essa bandeira aqui que tá disponível pra vocês. Essa vela, né? Também. E aí fica a critério de vocês, pessoal. O que que tá valendo a pena pegar hoje? Tá valendo a pena pegar alguma coisa? Ou nem tá valendo a pena, né? Comenta aí. No final, como dizia, né? Aquela série da Globo, aquela... Enfim. Você decide. Então vai lá. Comenta aí. Fala o que você quiser, mano. A respeito. Sempre nas humildes, né? Respeita aí o comentário do coleguinha que comentou acima, tal. E só alegria, beleza? Este vídeo, ele foi patrocinado pela ProPlay. Uma empresa que desenvolve energéticos game pra gente, como você, como eu, que precisa de um gás extra, né? Então dá uma olhadinha na descrição, veja o link e adquira com o cupom GAMERLIO pra conseguir 20% de desconto na hora. Até 50 doses. Mano, 50 latinhas praticamente de energético por pote. Vale muito a pena, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram pra participar de sorteios, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!